A notícia da Estuagente diz que modelo diz que brincadeira de mau gosto causou morte de MC Kevin, as informações aqui no Tutube agora. Arinha Alves, passista e musa da Acadêmicos do Tucuruvi, revelou em suas redes sociais o que teria causado a morte de MC Kevin. O funkeiro faleceu na noite de domingo 16 após cair do 11º andar de um prédio na orla da cidade do Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos. Em um dos stories que já foi apagado, ele diz que alguns dos amigos do funkeiro trancaram o artista em um quarto de hotel cheio de mulheres. Em um momento, alguém bateu na porta do quarto e Kevin ficou desesperado, acreditando que era sua esposa. O artista se casou há duas semanas em uma cerimônia no México. Anne conta então que Kevin tentou pular para o quarto ao lado para a varanda, mas ele acabou quebrando o vidro do local e caiu, não resistindo aos ferimentos. O artista chegou a ser levado para o hospital Miguel Couto, mas sofreu duas paradas cardíacas e faleceu. Anne disse que não estava no local, mas que as informações são verdadeiras. Já outra notícia aqui do Estadão mostra que o grupo coordenado pelo Ministério da Saúde contraindica cloroquina para internados por Covid-19. Após revisão de oito diretrizes nacionais e internacionais para o tratamento do Covid-19, um grupo de especialistas coordenado pelo Ministério da Saúde elaborou um documento em que contraindica cloroquina, hidroxicloroclina, adcidromicina, ivermectina, coxixina e outros medicamentos que não têm eficácia contra a doença comprovada cientificamente por pacientes hospitalizados. O documento foi apresentado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde na semana passada e recebeu o parecer favorável. Nesta segunda-feira, 17, foi aberta consulta pública para que o documento receba contribuições nos próximos dez dias. Ainda falando sobre a morte de MC Kevin, a polícia desmentiu a informação e faz revelações sobre o acidente que vitimou o cantor. Na noite deste domingo, o país ficou impactado com a morte do fã-queiro Kevin em Nascimento Bueno, mais conhecido como MC Kevin. Bastante conhecido em seu estilo musical, o cantor caiu de um hotel onde estava hospedado na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e acabou não resistindo aos ferimentos causados pelo impacto da queda. A morte do artista foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio e, na sequência, também pela assessoria do artista. A princípio, o grupo de corpo de bombeiros havia informado que o fã-queiro de 23 anos havia caído do décimo mesmo andar. Contudo, logo depois, a informação foi desmentida pela polícia militar, que afirmou que a queda tinha sido do quinto andar do prédio, supostamente após o cantor tentar pular na piscina. Em seguida, após ter socorrido rapidamente, MC Kevin foi conduzido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas, como você sabe, não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado, existe uma outra linha de pesquisa, uma outra linha de investigação, na qual aponta que MC Kevin quis trocar de quarto através da sacada e não conseguiu se manter equilibrado e, portanto, teria caído após uma brincadeira dos colegas. A responsabilidade é da Polícia Civil, mais especificamente da 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Outro